O profeta Jonas desobedeceu Quando Deus com ele falou Foi lançado no meio das águas O grande peixe velho e o dragou Foi levado para o fundo do mar Ele a pensou, Jonas orou Deus ouviu a sua oração Na areia o peixe Jonas lançou Naqueles dias ali houve festas Pois animais não se alimentou Todos ficaram em jejum A sua obra Deus realizou Aqui está a grande lição Para todos que servem ao Senhor Apociando o Evangelho Obedecendo a voz do Criador Naqueles dias ali houve festas Os animais não se alimentou Todos ficaram em jejum A sua obra Deus realizou Aqui está a tradição Para todos que servem ao Senhor Anunciando o evangelho Obedecendo a voz do Criador Anunciando o evangelho Obedecendo a voz do Criador Estou aqui de partida Breve vou seguir viagem Voltarei pra minha terra E não vou levar bagagem Vou embora pra Sião Já comprei minha passagem Breve eu regressarei Com fé, amor e coragem Voltarei pra minha terra Na herança prometida Vou rever minha morada Que custou preço devida Pelo sangue de Jesus Vitória foi garantida Morrendo ali na cruz Mas a morte foi vencida Quero ver minha pátria Na mensagem revelada Tenho visto bem escrito Na escritura sagrada Mas eu quero ver de perto Pela alma desejada Por isso tomei destino Pra minha eterna morada Pra minha eterna morada A salvação ele aprevoou Até que um dia a cruz levou Para salvar o pobre pecador Chegando ao lugar Chegando ao lugar Chamado com lutar Crucificara o meu salvador Com meus pecados Ele sofreu tanto E o seu sangue E o seu sangue Ele tem amor Naquela hora Os fariseus Tomavam Despertar Santa Cruz E o seu Salvador Temo Sede Liderão Liderão Inagre Naquele dia Tudo Pessoal Jesus Clamando Em alta Voz O seu Espírito Ao Pai entregou Daí a pouco a terra tremeu O véu do templo também se rasgou Daí a pouco a terra tremeu O véu do templo também se rasgou O véu do templo também se rasgou Na presença do Senhor Porque a nossa vida Jesus Cristo transformou Hoje cantamos alegres, damos glórias ao Senhor Nesta igreja os mundos falam e os cegos também vê Jesus Cristo aqui está, seus problemas resolver Se você crer em Jesus Tudo pode acontecer A igreja está orando, fogo do céu vai cair Convida seus amigos Para eles vir aqui Os cujos vão andar E os surdos vão ouvir Meus irmãos, orem por nós Para Deus nos ajudar Nós oramos por vocês E vamos continuar Esperando o grande dia Que Jesus vem nos buscar Quando eu aceitei Jesus Minha vida Minha vida se transformou Senti muita alegria E tem glórias ao Senhor Satanás ficou triste E também desesperado Por isso eu sou feliz E me sinto libertado Por isso eu sou feliz E me sinto libertado Recebi o Espírito Santo E fiz o Espírito Santo E fiz o novo chão Foi Jesus quem me deu Esta alimentação Por isso logo o Seu nome De todo o meu coração Satanás foi embora Com toda a sua bagagem Agora louvo a Deus Com toda a minha coragem Só sinto alegria Estou recusando As bênçãos estão caindo E fogo no céu queimando O bichão está furioso Mas já está derrotado Com o fogo do Espírito Santo Já está sendo queimado Ele já vai saindo E não pode resistir Clamo o sangue de Jesus E ele tem que sair Clamo o sangue de Jesus E ele tem que sair Saulo perseguia o corpo de Deus Saulo perseguia o corpo de Deus Preste atenção Veja o que lhe aconteceu Ele estava aproximando de Damasco Uma luz do céu Seu meio e resplandeceu Daí a pouco logo caindo por terra Em seguida perdeu a sua visão A voz de Deus A voz de Deus A voz de Deus que falava aos seus ouvidos Dessa maneira Dessa maneira ele escutava então Saulo, Saulo Por que me persegues? E ele disse Quem é o Senhor? E disse o Senhor Eu sou Jesus Nazareno Quem tu persegues? Duro é para te recalcitrar Contra os agrilhões As mãos de Deus Deus pesava sobre ele Pela dureza do seu pobre coração Saulo recebeu a grande bênção Porque Deus teve nele compaixão Oh, meus amigos que estão nos ouvindo Preste atenção O que nós vamos dizer Jesus Cristo está sempre ao seu lado Aceita Ele para poderes vencer Aceita Ele para poderes vencer Se você está cansado Procurando solução Hoje você encontrou O caminho da salvação Jesus Cristo aqui está Para te dar o perdão Eu também era perdido Não te amei, eu nem salvação Aceitei a Jesus Cristo Ele me deu o perdão Curou minhas enfermidades E me deu libertação Através desta mensagem O convite vamos deixar Aceita Jesus agora Para ir no céu morar Jesus Cristo em breve vem Sua igreja vai levar Vem aberturação Vem abertura do aquele Que a Jesus aceitar E me mandou na doutrina Para nunca desviar E levando a sua cruz Para o dia Para o dia o céu chegar Além das fronteiras Eu vou atravessar Eu vou atravessar A palavra santa vou anunciar Vou dizer a todos Cristo é amor Tenho esta certeza Ele nos salvou Além das fronteiras Que Jesus Cristo é Jesus Cristo está De braços abertos Todos a chamar Vem de mim aberturação E os seus pecados E os seus pecados Os perdoarei Além das fronteiras Além das fronteiras Além das fronteiras Além das fronteiras Nós vamos trilhar Um caminho reto Muito além irá Vamos andar mesmo E sem nos desviar A Jerusalém Vem nos conduzirá Nos conduzirá A Jerusalém Aproximando Jesus de Jericó Grande multidão com ele viajava Acertado à beira do caminho O pobre cego alimentava Ele ouvindo a multidão passar Dessa maneira ele suplicava Jesus, filho de Davi Tenha misericórdia de mim Jesus compladeceu, doclamou daquele homem Naquele momento ali parou Mandou que outro cesse E desse jeito o mestre lhe perguntou O que queres que te faça? O cego disse Senhor, que eu veja Jesus disse Vê, a tua fé te salvou Aquele dia aconteceu o grande milagre Com estas palavras que Jesus falou Aquele homem viu a luz do dia Ao lado de Jesus ele continuou Você fica aborrecido Com a palavra de Deus Quando o crente está pregando Você começa a falar Achando que é brincadeira E começa a murmurar Jesus vem e leva ele E você pode ficar Esta palavra é de Deus Você deve escutar E prestando atenção E começa a acreditar Jesus Cristo está à porta Ele quer te visitar Ele quer te visitar Abre logo sem demora Ele quer te ajudar Lá no livro de São Marcos Podemos examinar Jesus Cristo está mandando O evangelho pregar Quem crer Quem crer e for batizado Venha com Jesus morar Mas aquele que não crer Condenado já está Lá no livro de São Marcos Lá no livro de São Marcos Podemos examinar Jesus Cristo está mandando O evangelho pregar Quem crer e for batizado Venha com Jesus morar Mas aquele que não crer Condenado já está Mas aquele que não crer Condenado já está Inscreva-se